Vamos? Bora lá galera! Pra onde? Nós vamos lá com o Tavinho e com a Betânia para a fazenda Ninho da Águia, considerada um dos melhores cafés do Brasil. Vamos lá ver! Né Vi? Será que vai ser bom? Lá diz que tem degustação, dá pra ver a produção e tudo, vamos mostrar tudo pra vocês. Top! Tchau! Bom galera, pertinho ali do cantinho Bistrô, a gente já chegou aqui na fazenda Ninho da Águia, vambora lá, vamos conhecer. É melhor você, hein? Pegamos o café na coleta e na torre. O café tem uma escala de pontuação de 0 a 100. Lá no pé ele é 100. A medida que nós mexemos com ele é que nós estragamos ele. O pessoal faz aqueles montão no terreiro, tudo junto, tudo espalhado, grão por grão na peneira e seca aqui em cima do terreiro. Sem agrotóxico. Não seca no chão. Então é diferente, né? Aqui, olha, nós estamos fazendo já um trabalho que a gente quando só põe ele no chão, quando ele está acima e seca, aí a gente pode pôr ele no chão, do contrário não põe não. Porque o café pega umidade, ele vem com muita umidade e aí ele já estraga o contato dele com o chão, aí ele pode contaminar com alguma coisa, né? Porque você vê, olha, ele tem uma umidade bastante, bastante grande e aqui tem que catar. Toda impureza que tiver aqui tem que catar. Se tiver um grãozinho verde tem que tirar, um pãozinho, um pãozinho assim tem que tirar também. Folhinha. É, folhinha, tudo, a gente tira tudo. Mas agora como ele está começando a secar, o próprio vento, o próprio tempo aí já vai ajudando, mas depois a gente joga numa máquina, aí limpa tudo. Ela sopra toda essa, aí o café tem que ficar limpinho, né? Então não pode ter, e a média dele ficar aqui é uns 15 dias, esse aqui já chegou um dia antes, já deu uma coloração diferente, né? E aqui tem um que quando ele amadurece também ele fica amarelo. Ó, é amarelo. É outro café, tem que separar ele. Esse café amarelo aqui, esse é o bourbon amarelo, né? E tem o catuaí amarelo também. Mas os cafés são todos arábicos, aqui por ser alto e frio, se você plantar o cornilô ele não produz aqui. Aqui ele produz só café de qualidade boa, aí você tem que trabalhar bem com ele. Pessoal, café energético, você se colher de lá, montar ele assim, deixar ele montolado, ele fermenta rapidinho. Quando fermentou, já muda totalmente a bebida, acabou. Tem que deixar aqui para respirar. Aqui ele recebe a ventilação por baixo, por cima, a gente vai mexendo de cada meia hora. Ele fica uma média de 15 dias aqui e 15 dias dentro da estufa. Primeiro aqui, depois lá ou ao contrário? Não, a gente chega da lavoura, lava e põe ele aqui. Depois de 15 dias mais ou menos aqui, uns 15 dias. Ele tem que secar, o café tem que secar, chegar nesse ponto aqui. Aqui ele tem que chegar a 11% de umidade. Aí ele é aceito no mercado mundial, o café de commodities. Porque se você pegar uma, com 11% de umidade, se você pegar uma saca de 60 quilos, com 11% de umidade, ele vai dar em média 50 quilos de pó. Se ele tiver 12% de umidade, vai dar menos pó. Aquela umidade vai sair na hora da torre, e aí o que já acontece? Dá menos pó, a água pesa, a umidade pesa. Então é um padrão mundial, o café de commodities tem que ser com 11% de umidade. Os verdinhos tem que catar tudo, tem que separar tudo. E aqui ele já está no chão aqui, mas ele já está acima e seco. Está vendo? Aí você pode pôr ele no chão aqui. Aqui tem um café muito bonito, especial. Ele já está no chão, mas ele está bem preparado. É um café de qualidade, ó. Esse aqui é um café que dá alta qualidade. Um café bonito. Uau! Os grãos todos bonitos, ó. Um padrão de qualidade muito boa. E a gente faz todo um trabalho aqui artesanal. Do contrário, você não faz. O pessoal faz aqui os montão muito grande, tudo misturado, né? Aí o que que acontece? Aí o... Não é selecionado, né? Ali tem seco, tem verde, tem maduro. Os verdes aqui tudo é catar. Só o maduro que a gente separa. Se você quer ver, vem aqui pra você ver. Que moção é o trabalho, né? Que acabamento? Que tinha uma noção... Tá, já. Tá limpo. O café é pronto pra ir pra torra. Aí você separa ele por tamanho. Você não pode torrar o pequeno com o maior. Porque o... O... São três tamanhos, mais ou menos, ó. Uhum. Aí se você torrar isso com esse, esse aqui chega primeiro. Quando daqui chegar, o daqui passou. Se você torrar isso com esse também... Então, é três tamanhos. Nós temos três peneiras. Aí o... A torra fica igualitária. Todos os grãos do mesmo tamanho, chega tudo junto igual, né? Vem um alemão aqui, diz que curte torra de café lá na Alemanha. É três anos é curso universitário, só pra torrar café. Ah. A Alemanha não tem um pé de café. O país que mais ganha dinheiro no mundo com café é a Alemanha. Eles fazem de 50 a 70 vezes o preço numa saca de café que eles estão... São fornecedores de matéria-prima. Esse café da Nestlé, tudo é tecnologia alemã. Tudo. Eles compram matéria-prima assim, ó. A saca de fora, ela é tão boa, tão cheirosa. Isso daqui foi... Eles tiraram pra... Tirar um café só pra ver a umidade. Essa casca aqui é tão aromatizada, se você tiver 100 metros de distância... Quando tá limpando o café, você sente aquele aroma do café. Muito bom. Aí, essas torrefadoras, que é que os cafés que tá há dois, três anos no armazém... Já tá esbranquiçado, já perdeu o aroma... Escorre aqui... Na hora que tá limpando pra comprar essa casca, pra dar aroma... Aqui, no café. Se você pega, tá com cheirinho, não. É da casca. Aqui, o café já tá com dois, três andares, já perdeu o aroma... Aí, eles pegam a casca. E aqui, quando você torna... E essa casca aqui, por ser uma casca muito boa... Agora, eu tenho um rapaz fazendo o chá da casca. Ele tá fazendo os pacotinhos, exportando o café pra fazer o chá. Que tá muito bom. E a casca é separada da selente com a máquina? Com a máquina. Você joga na máquina assim, sai aquela luz de palha do lado... E o grãozinho vai saindo limpinho do outro lado. É tudo... E aqui, quando você põe pra torrar... Ele daqui... Ele... Dessa coisa aqui... Ele solta essa película... Quando você tá torrando. Quer ver? Põe a mão. Enche a mão e aperta assim. Que engraçado. Agora cheira a sua mão pra você ver. Com cheira? Hummm... Olha! Felícia! Não lembra? Não lembra? Não lembra? Não lembra? Então... Isso dá pra fazer almofada, travesseiro... Mas tem uma moça que tem uma padaria... Ela resolveu colocar isso aqui no pão... Ela ganhou um prêmio. Sério? É o melhor pão do Brasil. Uai! Tem a impressão que você põe chocolate no meio... Mas fica com gostinho de café. Né? E... E... Então você vê que... Dá pra fazer bolo, né? Caramba! Interessante! Mas já levaram pra fazer almofada, pra fazer travesseiro... Tem gente que quer dormir com cheirinho de café... Mas não é um cheirinho bom... É um meio cacau, né? Café e chocolate... Você... Você aproveita tudo. Agora vou te mostrar onde nós torramos aqui, ó... Com muito... Muito cuidado, pra não perder a qualidade, né? Essa máquina, ela torra 10 quilos com 15 minutos... E resfria com 1 minuto... Não é ela entorrando, aquela palhinha vai saindo daqui... Vai entrando, vai enchendo aquele tubo ali... A gente abre embaixo e tira aquela palhinha... Tá mostrando ali... Ela resfria com 1 minuto aqui, que é um exaustor... É todo um trabalho... Só meu filho e um outro amigo dele aí que torra... Mais ninguém... É só o pessoal especializado mesmo... E aqui, ó... Você quer ver? E o cheiro que tá aqui na sala? Nossa, cheiro delicioso! Sente o arom! Uau! Nossa, que delícia! Nossa! Vê a cor da foto! Nossa! Olha! É chocolate, ó... Nós não queimamos o café, não! É... Café, se você queimar ele... Ele... Esse é o especial! Nós temos 5 padrões de café! Muito cheiro! Você vê que é um café... Todo... O tamanho é todo igual... A cor... Aquele café preto que a gente compra no mercado... Aquilo não há nada não! Aquilo é carvão com água e açúcar! Aquilo... Se você encher de açúcar, você não toma ele! Ele é amargo ruim! É... Sabe por que que eles têm o café? E moem bem fininho... Pra esconder o que eles misturam no café, né? O café tem uma substância nele... Se ele passar desse ponto aqui... Ele solta a substância... A substância que evita Alzheimer... Mal de Parkinson... Equilibra a pressão... Evita câncer de colo... E reativa a memória... É o centro de excelência de café de Minas Gerais... A Universidade de Labras... Junto com a Unicamp... É pesquisa científica! Café pra catar aqui... Está maduro... Está vendo? A flor é bonita, né? Linda! E aqui, olha... Está atrasado porque tinha muito café... As moças catam... A gente começa no mês de julho... E termina em dezembro... É seis meses de colher... Cata só o maduro... Olha aqui... Aqui já tem café... Verde, olha... Ninguém come fruta verde, né? Você tem que deixar... Madurar... Aí a gente cata só os maduros... Quando ele está vermelho... Quando ele está vermelhinho... Ele está maduro... É... Assim mesmo? Exatamente... Ele tem que estar bem madurinho... Já passando... Já olha... Aqui já tem uns aqui bons para catar... Está vendo? Uhum... Então ele já... Aí as mulheres catam... Porque a mulher é mais seletiva... O homem põe meio rápido... Põe muito verde no meio... Aí dá um trabalho danado para tirar... Para separar, né? Para separar... E uma riqueza que nós temos aqui é isso... É a água... Olha a água... Tem da nascentes? É... Aqui tem oito nascentes de água na propriedade... Uau... Aqui é rico de água... Essa água nasce a 400 metros aqui em cima... Moranguinho aqui... Olha... Lindo... O sabor dele é diferente... Hum... Eu quero fazer uma plantação dele... Para fazer... Isso aqui... Ele é fantástico... Gente... Que delícia... Esse aqui é diferente... Ele é muito... Ele é... Tem um sabor muito mais acentuado... Sim... Do que o outro... Esse aqui é falso... Esse aqui é do... É... Esse aqui não é bom... É xinguilingue esse... Esse aqui é bom... Mas ele não está muito bem maduro não... Ok... Põe na boca... Olha aí... Olha lá... Carregado... Olha aqui... Olha o tamanho dessa árvore... Gente... Essa árvore é gigante... Nunca vem uma pessoa... Não consigo nem filmar ela inteira... Carregado... Olha... Lá no alto... Lá em cima... Olha... Olha daqui assim... Olha lá... Não é? Uhum... Os pássaros é que faz uma festa... Aí... Mas ela é gigante... Emboração de troféu... A nossa embalagem é assim... Outro dia o cara estava lá em Berlim tomando um café nosso lá nessa cafeteria que ligou para o meu filho... Olha... Estão tomando um ninho da águia aqui na... Aqui em Berlim... Pode olhar... Que legal... É... É... A moça dona dessa cafeteria... Passou essa semana aqui... Que legal... É... Aqui é Paris... Paris... Também o cara é amigo do meu filho... Aqui é em Bordeaux... Na França... Olha que embalagem bonita... Olha que linda... Isso aí por 40 euros... Olha... Aqui é na Austrália... É em Melbourne... Hum... Aqui é na República Tcheca... Em Praga... Mas nós temos em Tóquio... Tem em Londres... Tem... Espalhado aqui... Ele não conseguiu pegar o... O... Aqui também em Berlim... É outra cafeteria... Tem duas em Paris... Duas em Berlim... Que legal... É... Nós temos café nosso na Itália... Tem espalhado com o mundo afora... Aqui é café da... Do... 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 Lá na África... Aqui... É... Da Etiópia... Esses cafés são os mais caros do mundo... Uau... Escolhe acima... Onde passa a linha do Equador... Escolhe acima de dois mil metros de altura... É... Então... É... Café espalhado com o mundo afora... Tudo... O maior troféu nosso é a visita... Vamos falar que a gente tem que voar... E o nosso é conhecer pessoas na estrada... É muito bom... Isso é muito bom... Melhor que conhecer o lugar... Conhecer pessoas... É... Pessoas totalmente... Diferentes... Né... E você faz muita amizade... Com certeza... Eu tenho um livro ali que eu registro... Bom galera... Então... Estamos saindo ali da fazenda... Ninho da Águia... Ninho da Águia... Foi uma excelente experiência... Conhecer... O processo aí... De cultivo do café... Uma verdadeira aula... Do Sr. Aides... Sr. Aides... Recepcional... Show... Além de... Nos ensinar tudo sobre o café... Foi super receptivo... Nossa... Demais... Aqui ó... Agora já são meio dia e 15... Já chega de manhã... Enfim... Agora estamos indo lá para o Cantinho Bistrô... Vamos almoçar lá com o Tavinho... E com a... Bethânia... Isso aí... Bora lá... E fica aqui a dica de roteiro hein pessoal... Tem que conhecer aqui a fazenda Ninho da Águia... Que é o melhor café do Brasil aqui... Tem vários prêmios... O gringo vem aqui né... Todos os países vêm aqui buscar o café né gente... Exato... Então... Vamos valorizar nosso café brasileiro aí... Aqui do pessoal do Ninho da Águia... Que é muito bom... Muito top... Estamos chegando... More... Devagar nessa curva... Mais... Das é o produto... Reggardo... Reggardo... EngGardo... Pegar me... Essa雲inha assim... Deventa ele... Vista, eu tô na pista Eu já saí no teu jornal, mas eu não paro pra entrevista Então insista, busque a conquista Já diz o velho ditado, quem não arrisca não petisca Eu vim de baixo, mas agora eu vou pra cima Ideia pesada, escondida em cada rima Eu fui além, eu pulei no precipício Saí do fim e recomecei do início Eu sei que tem alguns parceiros na ganância Eu me desfoquei, me desvio da vigilância